Bem-vindo a bordo, galera! Eu sou o Luciano e esse é o seu canal Mate Terê, mais um vídeo compras no Paraguai. E hoje eu vou estar falando sobre câmbio. Em alguns vídeos no meu canal, eu já comentei com vocês um pouquinho em um vídeo aqui e outro ali sobre câmbio. Porém, nesse vídeo, eu vou aprofundar bastante para você. Então fica a pergunta, será que é melhor levar dólar? Será que é melhor levar reais? E por fim, será que é melhor comprar no cartão de crédito? Aí você deve estar se perguntando, Luciano, você está ficando maluco? Cartão de crédito? Como assim eu vou pagar aquele IOF absurdo? Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma aula gratuita para você de matemática e a gente vai poder verificar qual dessas três opções é melhor para você realizar suas compras lá em Cidade do Leste, no Paraguai. E para essa aula ficar bacana, eu preciso de um orçamento. Eu estipulei então que você, viajante, vai estar gastando mil dólares em compras no Paraguai. Você comprou um iPhone, mais alguns perfumes e uma besteirinha. Então, na aula de hoje, compras no Paraguai, mil dólares. Vale a pena comprar no Brasil? Comprar na casa de câmbio? Vale a pena comprar em reais na loja? Ou vale a pena usar o seu cartão de crédito? E eu gravei esse vídeo hoje, dia 2 de maio. Então vamos fazer uma rápida cotação do dólar turismo na internet? Então vamos lá. Fazendo a pesquisa, a gente pode observar que, em média, o dólar estava custando o valor de R$3,29. Começando nossa conta, se eu for comprar mil dólares, eu vou ter que pegar R$3,29, multiplicar por mil e acrescentar 1,1% de IOF. O resultado disso vai me dar uma despesa de R$3,320. Agora, se a sua opção for trocar os seus reais por dólar nas casas de câmbio no Paraguai, mas antes, eu quero colocar um mapinha aqui para você. Observem aqui, eu tenho a aduana e no meu lado esquerdo, depois que você atravessa a aduana, eu tenho várias casas de câmbio. Todos esses quadradinhos em vermelho são as casas de câmbio. Essa busca eu fiz simples e fácil pelo próprio Google. Você também pode estar fazendo isso e conseguir os endereços sem problema nenhum. Agora que você já sabe onde tem algumas casas de câmbio no Paraguai, vamos fazer as contas. A cotação média hoje das casas de câmbio no Paraguai, lembrando que esse vídeo foi gravado dia 2 de maio, estava entre R$3,23 e R$3,27. Então, eu tenho duas situações. A melhor cotação, com R$3,23, eu vou estar gastando R$3.230. E se eu levar em consideração a pior cotação, eu vou ter R$3.270. Podemos observar que, em qualquer um dos dois cenários, com a pior cotação ou a melhor cotação, comprar dólar no Brasil, não é o melhor negócio. Já iremos descartar essa possibilidade. Vamos para a próxima possibilidade, que é você levar direto o seu real e comprar na loja. Mas, para isso, você precisa saber qual é a cotação, em média, praticada pelas lojas. E como que eu faço isso, Luciano? Muito simples. Você vai entrar no site Compras no Paraguai ou você vai baixar o aplicativo Compras no Paraguai. Mas, Luciano, essa cotação vale em todas as lojas? Claro que não. Você vai ter uma variação de alguns centavos para cima. Dificilmente para baixo, mas em torno de R$0,02 para cima. Mas vamos trabalhar com a média, que qual é o valor? R$3,25. Então, para R$3,25, você precisa de R$3.250. Então, vamos para um quadro comparativo para a gente tirar a conclusão final para a situação de você gastar R$1.000, qual é a melhor? Olhando o quadro, eu já descartei Comprando no Brasil por R$3.320. Comprando dólar nas casas de câmbio no Paraguai, eu terei que desembolsar entre R$2.230 e algo em torno de R$3.270, que essa seria uma pior cotação. Pagando direto na loja, R$3.250. Então, o que oferece para você a melhor condição é comprar dólar direto na casa de câmbio. Mas aí eu faço a seguinte pergunta para você. Vale a pena R$20 de desconto em R$1.000 para você ir na casa de câmbio e trocar o dólar? Minha opinião pessoal e a minha experiência já diz para você que não vale a pena. E aí você vai se questionar. Como assim, Luciano? São R$20, se eu gastar R$2.000, são R$40. Perfeito. Só que eu vou te contar a minha experiência no Carnaval, quando eu estive em Foz do Iguaçu. Eu rodei umas 4, 5 casas de câmbio e nenhuma delas tinha variação da cotação e estava com a mesma cotação das lojas. Eu simplesmente perdi tempo, bati perna onde eu poderia estar percorrendo as lojas e efetuando as minhas compras por causa de R$20 ou R$40 ou até quem sabe R$60. Na boa, vai direto com reais, que na minha opinião é a melhor opção. Mas para tudo. E o cartão de crédito? Você ainda não falou do cartão de crédito, você falou no começo do vídeo que iria mostrar contas com cartão de crédito. Vamos imaginar a seguinte situação. Acabou o seu dinheiro e você precisa gastar R$1.000 em alguma loja. Você tem que lembrar e tem que ter em mente que as principais lojas cobram acréscimos em cima do cartão de crédito. Então, comprar no cartão de crédito no Paraguai, você vai ter um acréscimo de 10%. Algumas lojas cobram R$7, R$7,5, mas as principais lojas 10%. Essa compra sua de R$1.000 vai virar R$1.100, que serão convertidos em Guarani e no fechamento da fatura vai ser convertido em Real. A grande desvantagem de se comprar em dólar é você não ter a garantia do preço devido à flutuação. Caso você não saiba, você não vai pagar pela cotação do dia que você comprou e vai pagar sim pelo dia do fechamento da sua fatura. Então, se houver uma flutuação muito alta, você vai ter que desembolsar um pouco mais de reais para pagar essa conta de R$1.100 que você fez, porque tem um acréscimo de 10%. E, além disso, você vai ter um acréscimo de IOF de 6,38% nessa operação internacional. Então, olhando aqui o quadro, como que ficaria essa conta? Vou pegar o R$1.100 e vou multiplicar por R$3,20. Por quê? Porque essa deve ser mais ou menos a cotação, imaginando que a gente tenha uma estabilidade da moeda nesse período, nenhuma flutuação radical e acrescentando IOF de 6,38%. Essa conta vai dar aproximadamente algo em torno de R$3.744. Nossa, Luciano, são R$514 a mais. É muito dinheiro. Eu concordo plenamente com você e eu não vejo vantagem nenhuma realizando a compra dessa forma. E aí você continua com aquilo na cabeça. Mas, se era algo tão óbvio, por que você falou? Porque agora eu vou fazer a segunda conta com cartão de crédito que talvez possa interessar você, viajante que está precisando de um prazo para pagar a conta. Eu estou falando das lojas que não cobram acréscimo. Mas tem loja que não cobra acréscimo? Sim, temos. Shopping China, a loja Terra Nova, que tem vários produtos de beleza para as mulheres, que é uma loja que fica ao lado direito. Então, pode ser muito interessante se você chega nessa loja, ela tem alguma promoção e ela não vai te cobrar o acréscimo. Por quê? Voltamos para a conta aqui, então. A conta que eu vou fazer agora é com R$1.000. Se eu multiplicar essa quantidade de R$1.000 por R$3,20 e acrescentar o IOF, eu vou ter uma conta de R$3.404. Esse valor ainda é superior em R$174. Luciano, ainda não é vantagem. Mas agora que eu vou dizer qual é a vantagem nisso. Você gastando R$1.000, dependendo do seu cartão de crédito, você vai ter algo em torno de R$2.000 a R$2.500, R$3.000 milhas ou pontos múltiplos, dependendo do seu cartão de crédito. E aí eu pergunto, pagar esses R$174 reais vale a pena para você ter R$2.000 milhas? Vou contar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Estava eu organizando a viagem para Curitiba, precisando alugar um carro. Fiquei espantado que os preços de alugar em Curitiba muito superior, muito maior do que eu paguei em Foz do Iguaçu. Então, para eu pegar quatro noites, eu estava conseguindo algo em torno de R$450 a R$500. Pesquisei, pesquisei, pesquisei e não consegui nada bom. Então, eu entrei no meu programa Smiles e vi que o Smiles tem uma parceria com a Localiza, onde eu posso reservar com milhas ou eu posso reservar com milhas mais money, mais dinheiro. E assim foi feito. Eu estava com 2.000 milhas vencendo em 45 dias, onde eu não iria realizar mais nenhuma viagem, eu iria perder essas milhas. Pois bem, eu coloquei lá, fiz a simulação pela Localiza com as 2.000 milhas e paguei mais R$170 parcelados em três vezes. Ou seja, o que eu iria pagar? O aluguel desses dias em Curitiba, em torno de R$450, vamos colocar R$470. Eu paguei R$170, ou seja, eu economizei R$300. Então, se eu tivesse realizado uma compra no Paraguai de R$1.000 sem acréscimo, eu teria que desembolsar R$174 a mais do que eu tivesse levado o dinheiro. Porém, eu consegui uma economia no aluguel de carro numa outra viagem de quase R$300. Então, nesse caso, mostrei para vocês que comprar no cartão de crédito não pode ser uma má ideia. Mas é importante estar sempre com a calculadorazinha na mão, com o seu celular, fazendo as devidas contas. Aproveitar o melhor da sua viagem, porque comprar tem que ser um prazer, ela não pode ser uma grande dor de cabeça. Até porque quem converte não se diverte, já é um provérbio famoso entre os viajantes aí. Galera, fica com Deus, eu já falei demais. Um abraço, até o próximo vídeo. Compras no Paraguai, aguardem muitas novidades, espero parcerias. E só pedir você que está me acompanhando para não me abandonar, você que está vindo aqui só por causa de Foz do Iguaçu e está inscrito, depois não foge do meu canal não. A gente vai ter dicas de Orlando, vai ter dicas de compras na Disney, tudo isso. Em breve, uma série de vídeos falando sobre isso. Valeu, galera? Enquanto isso, vamos gravando e vamos falando sobre o nosso destino Foz do Iguaçu, Paraguai. Compras no Paraguai, um abraço.